Mas uma das coisas que me marcou enquanto o Steve Jobs passa a comunicação é que ele divide para tornar mais didático. Então tem aquela história que no marketing digital tem sido muito usada dos três pontos. Ah, eu tenho três dicas, tenho três passos, três segredos para te passar. Então isso aí é uma coisa que ele fazia muito. Porque se eu falar assim, olha, eu tenho tanta coisa para te falar, eu tenho isso para te falar, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Fica bagunçado, fica confuso. Agora se eu falar, eu tenho três coisas para te falar. A primeira, tal, tal, tal. Aí a pessoa fala, hum. A segunda, hum, tal, tal, tal. A terceira, tal, tal, tal. A pessoa já vem esperando, ela sabe o quanto ficou organizado o pensamento. E dessa maneira fica muito mais didática a apresentação. Por isso que quando vocês forem passar as lições, olha, o que eu aprendi com isso, quais lições que eu tiro. Vocês podem falar, cá, tem duas lições que eu tiro disso. Tem três lições que eu tiro. Não é bom muitas lições. Porque aí a pessoa já perde e não consegue acompanhar tanto o raciocínio. Nos vídeos do YouTube as pessoas têm usado. Às vezes fala 30 coisas, mas não vai ficar algo tão demorável. A pessoa não vai saber falar de cor as 30 coisas. São testes que vão ser feitas para chamar a atenção e ver qual tem mais força e qual tem mais impacto. E aí E aí E aí E aí